Olá, seja bem vindo ao canal. Simpatia Pomba Gira Sete Saias para fazer um pedido de amor. Apesar de simples, esta simpatia concentra as energias da poderosa Pomba Gira Sete Saias, uma das Pomba Giras mais procuradas quando o assunto é amor. Faça seu pedido com fé, e logo verá os resultados que deseja em sua vida amorosa. Observação, e faça pedidos plausíveis, possíveis de se concretizarem. Você vai precisar de Uma, garrafa de champanhe ou sidra. Sete rosas vermelhas. Uma, taça. Sete cigarrilhas ou sete cigarros de filtro branco. Uma, vela vermelha. Uma, vela preta e vermelha, bicolor. Um vidro de perfume de seu agrado. Um pano vermelho de cerca de um metro quadrado. Passo a passo. Você poderá montar sua simpatia em uma encruzilhada fêmea, em forma de T ou em local externo de sua casa. Caso more em apartamento, pode ser na área de serviço. Escolhido o local, estique o pano no chão. Acenda a vela preta e vermelha, pedindo licença ao eixo guardião do local. Em seguida, abra champanhe, ou sidra, e sirva a taça. Põe a garrafa e a taça no centro do pano. Ponha uma das rosas dentro da garrafa de champanhe. Use as rosas restantes para enfeitar o pano. Borrife tudo com um pouco do perfume e deixe o vidro também no pano. Finalize, então, acendendo a vela vermelha e mentalizando seu pedido a pomba girar sete saias. Se o trabalho foi colocado na encruzilhada, pegue o vidro de perfume e vá embora sem olhar pra trás e evite passar no local por sete dias e não precisar voltar para despachar nada. Se o trabalho foi colocado em casa, deixe-o por sete dias em local discreto, de pouca circulação, e que não seja usado como dormitório. Após os sete dias, pode despejar o líquido na pia do tanque e jogar no lixo pano com as rosas, a garrafa e restos de vela. Guarde o vidro de perfume e pode lavar e reutilizar a taça. O perfume deve ser usado sempre que você for paquerar ou quando sabe que vai se encontrar com a pessoa amada. Quando vir que seus desejos estão se concretizando, faça esta oferenda novamente como agradecimento usando o mesmo perfume da primeira vez. Simpatia na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.